Bom dia! Bom dia mulher, bom dia todo dia! Segundo dia nosso aqui em Lourlandex Estamos aqui tomando café Na Gostoso Bakery Tem só coisinhas brasileiras Assim, pra quem já tá saturado de comer coisas americanizadas Aqui é maravilhoso! A gente pediu hoje pãozinho de queijo, cafezinho Pão francês, assim, um mistinho na chapa E um enroladinho de vina Maravilhoso, não é mesmo? Simplesmente delicioso! Olha esse pãozinho francês Aqui a gente já devorou quase todos os pães de queijo E ali tá o enroladinho de vina Meu café, cheio de batom, obviamente sim E do Fê, o suquinho Você grava e eu como É? Sempre assim, né? Programações do dia Vamos no Outlet Não fomos ontem A gente chegou em casa ontem Uma da manhã Não, mas... Não, não, não A gente chegou em casa A gente foi na... Foi na... Foi na Best Brasil No Best Brasil não! No Best Brasil não! No Best Buy A gente... A gente foi na Ulta Como vocês viram ontem A gente foi na Ulta Daí depois a gente foi na Best Buy Daí a gente foi lá e tipo assim Comprou um monte de coisa que estava precisando mesmo pra levar para o Brasil E daí depois a gente voltou pra casa E a gente fez compra Porque é muito mais seguro Do que você deixar em um carro Que eles podem ir Aqui também não é... Maravilhoso! A gente pegou, deixou tudo em casa E daí era umas... Sei lá que horas era A gente foi no... A gente foi no... A Marte? A gente chegou lá Era... Em casa era onze e meia Por aí Daí até arrumar todas as coisas Eu ia sair Era quase uma hora A gente chegou em casa era três horas da manhã É, a gente foi no Almarte de uma hora da manhã Não Acho que um pouquinho mais Acho que um pouquinho mais Acho que um pouquinho mais antes Bem... Não, era... Era meia noite e pouco eu acho Porque eu fiz um vídeo sem ontem Era mais meia noite e pouco Meia noite e pouco A gente foi no Almarte Me damos umas compras tipo básicas Assim E daí a gente fez algumas compras por lá E daí a gente ia em casa três horas da manhã A gente acordou hoje nove e pouquinho A gente... É porque assim Viajar, mulher, é cansativo Entendeu? Principalmente pra cá Que você faz um monte de coisa Você vai em... Vai em parque Você faz compras Então você tem que tipo Acordar muito cedo E você dorme também Muito tarde Então... E... Eu não quis ontem Fazer vídeo Quer dizer, eu quis fazer Mas o Philippe não deixou No Almarte Porque já tava muito tarde Mas já não dá bombeira, né? É Melhor prevenir do que remediar Já falava minha avó Então melhor não ficar ali Muito exposto, né? Então hoje Eu quero ver se eu filmo um pouco lá no Outlet E... Daí mais tarde A gente vai no jogo da NBA É isso? Isso Orlando... O que? México? Eu não mei Contra Golden State Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa o que, mano? Minha nossa, não sei nem quem é Mas ó... A gente vai lá e... Eu quero ver se eu faço também os vídeos Acho que pode fazer, né? Pode Um vídeozinho lá Não, é só com o telefone, eu acho Só com o telefone? Só com o telefone? Vou entrar com câmera Ah, você tá brincando? Eu acho que não pode Tem que ver lá Ah, no celular dá pra tirar da boca É... Então... Acompanha aí os próximos eventos dos... Bom, mulher Agora aqui a gente tá numa ala só de coisas brasileiras Como eu falei ali, ó Ali tem o Dog Land que é só de coisas de brasileiros Aqui tem o Camila's, não tá aberto Ele é super famoso É só comida brasileira por aqui É... Pra quem... Pra quem não tá muito habituado a ficar comendo essas coisas aqui dos Estados Unidos É... Pode sempre tá aqui vindo no Camila's É muito bom Ó, sempre tem feijoada Só coisas típicas lá do Brasil E aqui pra cá Tem umas outras lojas tipo A Yes Brasil Vocês já estão ligados, né? Super famosíssima Ali tem várias coisas Desde make e eletrônico Coisas loucas E aqui... Eu vou ter que vir aqui Porque... Ontem eu comprei um café do Starbucks E na verdade eu esqueci que tinha que comprar filtro E eu simplesmente só... É... Eu só comprei o café E simplesmente deixei o filtro Porque lá na casa já tem uma cafeteira E eu fui lá, comprei o café e não comprei o filtro Aí eu falei Mãe, pra você fazer café na cafeteira precisa de filtro? Porque eu nunca faço E daí ela falou... Óbvio né minha filha Sua anta What the fuck? Aí nós vamos aqui dar uma olhada nesse supermercado brasileiro Vê o que tem aqui Os Preciso e tudo mais Tudo que tem no Brasil Tudo que tem no Brasil Tudo que tem no Brasil Como você vai falar? Eu estou falando no telefone aqui É... Aqui na palavra Espera que eu já vou te ver Tá bem Então aqui ó... Então aqui ó... Tem tudo que tem lá no Brasil Ó... Passoquita Aí aqui tem uns... Chegolates comuns e tal Aqui tem aqueles ovinhos Nossa, eu amo esses ovinhos Gente... E aqui é tudo em dólar, tá? Eu achei bem burra que era real Que nas lojas brasileiras você pagava em real Daí aqui tem as coisas de higiene assim Que tem mais lá no Brasil Que são mais populares Ó... Escala, pantene, etc Olha o tamanho desse negócio aqui Minha nossa Ó... Tem lenços Tudo Aí aqui pra cá Que eu achei bem bacana Que é bem típico lá do nosso país Quer dizer, aí né Do nosso país Aqui tem farofa ó... Da... Da ioc Um monte de coisas aí no nosso Brasil Arroz do tio João Ó... Pão de queijo Zero caldo Então assim... Pra quem quiser coisas mais brasileiras Venham aqui Vocês vão achar várias coisinhas aí do nosso país Ó... Miojo Um monte de coisas Um monte de coisinhas bacanesmas Ó... Daí pra cá tem café Café... Todos os tipos de café Litininho Tem Nesquik, Toddy Nescau Tudo, mulher Maisena Maravilhoso, tá? Esse lugar E... Aí... Tá uma super dica Pra quem não tá querendo Ficar comendo muita besteira Dos americanos Eu já fiz a minha compra Que eu precisava por aqui Então tem mais uma dica nossa Aí de Orlando Minha nossa Depois de ficar uma hora Tentando estacionar Não é, baby? Tivemos que botar no wallet Pagar 10 dólares Pra deixar o carro Acabamos de chegar no Outlet Aqui de Orlando E... Mano... O Felipe Que vai começar as compras Porque ele está necessitado Né, baby? Tô começando a roupa faz 3 dias Todo mundo acha que ele só tem uma roupa só A gente vai começar por onde? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pela Nike? Você não quer Nike? Nike, 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 Nike Você quer na ponta Não sei qual a ponta A gente tem que começar por uma parte Porque a gente vai ficar perdido Você quer na ponta Não sei qual a ponta Quer naquela ponta Quer ir lá começar pela ponta lá Da gente vem vindo pra cá Não sei qual a ponta Olha, mulher Já separamos aqui Felipe já encontrou alguns tênis aqui Que ele queria muito Da Jordan Do Jordan, né? Aí eu encontrei um pra mim aqui Um Air Force muito lindo Depois eu mostro pra vocês tudinho 50 dólares, tá? E os Jordans estão em torno de 65, 70 dólares Aí no Brasil vocês já vão estar tão ligados Que é bem mais caro, né? E a loja tá bem cheia Então a loja tá bem cheia E a Nike, mano É uma guerra Pra você achar tênis do seu número Então Se vocês puderem vir na Nike Antes de qualquer outra loja É essencial Porque acaba bem rápido Perto das outras, né? Venham sempre aqui na Nike Da Vineland Por primeiro E aí vida, tu tá bem louco? Hum, tem quase nada Tem quase nada Tem quase nada? Coitado Me levaram tudo agora Quanto esse... Essa bermuda? Dezesseis Dezesseis dólares Minha nossa Dezesseis Dezesseis Trinta porcento? Trinta porcento? Trinta porcento Minha nossa Meu Deus Muito barato Isso aí lá fora é o quê? Mais de duzentos reais, será? Short? É Não, bermuda é Cento e vinte e nove Cento e cinquenta Calça é Duzentos 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 Então vale a pena, né? Hum Vale super a pena Vai, filhão Agora estamos na Polo E ele tá bem feliz Porque Ele achou os monetons Tá quanto? Quarenta e cinco dólares? Não Tá noventa E tem cinquenta por cento Minha nossa Vai Mas tem cheiro Parece uma criança feliz Minha nossa Ó Já fomos na Nike Compramos algumas coisinhas Gastamos duzentos dólares Compramos três tênis Um shorts Uma garrafinha de água Compramos três tênis Compramos três tênis Compramos três tênis Mano, o Fê tá ali, ó, tentando abastecer A gente não tem a mínima ideia como abastece Mano, aqui eles cobram por galão Então, assim, é muito barato, sabe? Aí você mesmo abastece, não tem frentista E a gente tem que se virar Tentando descobrir como é que enche o tanque Porque, assim, lembra que eu disse que deu uns pepinos com o carro, né? Aí a gente pagou super caro pra ficar com esse carro aqui por dois dias E a gente achou agora uma outra locadora bem mais em conta E a gente vai ter que devolver esse carro E aqui, quando a gente vai abastecer com, tipo, cartão de crédito Eles pedem o zip code, que é tipo o CEP A gente tenta colocar e não dá certo Aí agora a gente teve que entrar lá no caixa Pra que ele consiga pagar com o cartão lá Porque a gente tem medo que bloqueie esse cartão aí Porque ele é pra emergências e se bloquear E aí, mulher, já estamos à noite Já passou muito do nosso dia Estamos aqui na Peanuts Pizza E a gente veio aqui agora jantar Então a gente pediu aqui dois sabores de pizza pra gente Vocês vão ficar chocados Se vocês vierem pra casa, vocês tem que vir aqui Tem borda de coxinha A gente gosta, assim, dessas coisas Tem borda de coxinha E a gente pediu uma de vulcão Que é mix de queijos Aprovadíssimo? Minha nossa Eu já tô comendo aqui Muito bom surda Eu não tenho o que falar Tá fazendo vergonha Tá fazendo vergonha Não, não é Calma a boca Não, vida, não Vida 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 No semáforo Eu tenho Eu tenho um CD Seja direcção é vida Apoio de mesa, né?